E aí, belezinha? Belezinha! Ah, isso. Dego, velho, eu vou contar uma história pra você. É o seguinte, hoje eu tô com uma parceira. Ela tem um negócio de ficar rodando o mundo. É ou não é? Fala pra nós aí. É isso aí. Fala seu nome, seu endereço. Meu nome é Thaísa Souza. Endereço eu não tenho. Eu tô, que dizem homeless, né? Tô sem teto. Eu sou, o nome é digital. Eu vivo a vida aí rodando o mundo e conhecendo novas coisas. E tem o meu blog chamado Bora Morar Fora, que relata histórias como a do Neguinho, né? Que tá fazendo uma participação especial aí pra gente no blog. E conta um pouco como é essa dinâmica, como é que funciona a vida fora do Brasil. Porque hoje a gente sabe que o Brasil tá em crise, tá ruim, né? Então eu vejo que tem muita gente querendo morar fora. Então meu objetivo é ajudar esses brasileiros a terem essa informação e poderem morar fora mais planejados e com mais consciência. Pesceiro, Corte. Já deu pra ver que ela fala demais e muito ainda. É o seguinte, você já foi em quantos países do mundo? Ó, você me pegou. Na verdade, essa jornada, ela é nova. Eu tô começando essa... Comecei essa jornada no início do ano. Mas eu já conheço... Acho que no total deve ter uns... Quase 20 países. Acho que tem uns 20 países. Você acha que é um lugar diferente do outro mesmo ou é só na revista que é diferente? Não, tem bastante diferença. Tem muita diferença. Eu posso te dizer, assim, que um lugar que me chamou muita atenção foi a Austrália. Mas... Por quê? Porque a Austrália é muito parecida, assim, eu que moro no Rio de Janeiro, né? Essa do Rio de Janeiro no Brasil. Tem toda a beleza natural do Rio. Tem... O clima é muito gostoso, muito parecido com o nosso, né? Aquele frio desgraçado que eu morro de frio. Então, pra mim, assim, frio é uma coisa que eu fujo. E tem a oportunidade, né? Da pessoa que quer trabalhar, tirar a cidadania. Tem estar lá de... Não com as portas todas abertas, mas estar entreabertas lá pra quem quer e pra quem... Tem essa possibilidade, né? E o país mais esquisito, ou que você já viajou, ou que você vai viajar ainda. Tem alguma coisa meio estranha aí, esse negócio é meio estranha, mas eu vou. Ó, acho que o mais esquisito, assim, que eu viajei, não de esquisito, mas de diferente, foi Dubai. Pela cultura... Os Emirados, né? Emirados Árabes, pela cultura, porque a cultura é muito diferente. Por exemplo, lá, é óbvio que você pode andar do jeito que você quiser, mas não é legal. A mulher fica andando de short, mostrando o ombro. Tem um monte de regrinhas lá, diferentes, assim, então eu achei bem diferente. E também porque é muito caro. É muito caro. Em Dubai, assim, acho que eu gastei mil reais por dia. Então, isso foi meio surreal. Você usou burka lá ou não? Não, eu não. Mas tem pessoal que anda de burka, né? Tem bastante. Tem até... Eu cheguei aí à praia, tinha bastante gente de burquini. Muitas mulheres de burquini, assim, vestidas, todas cobertas, né? Nadando na praia. Eu falei, nossa, gente, que trem esquisito. E você acha que elas são tristes? Ou é normal para elas? Eu acho que elas cresceram nessa cultura. Eu acredito que podem ter pessoas que veem, assim, o mundo, né? Quem tem acesso, hoje em dia, à internet, consiga ver e talvez se revolte um pouco com isso. Mas eu acho que está dentro da cultura, a família, os amigos. Então, eu não acredito que elas sejam tristes. Não todas. Mas eu acho que é mais ou menos como a gente, assim. Está dentro da cultura, então não vejo isso como um super problema. E o Brasil? O que você, vamos supor assim, se fosse para mesclar um pouquinho de cada coisa que você já conhece, dos países que você já andou por aí, o que você traria, assim, uma coisa bem rápida, claro, o que você traria de um, de outro, que juntasse tudo que ficaria bom para isso? Ó, vou te falar. Eu traria... Eu moraria no Rio, mesmo, porque eu acho a beleza maravilhosa. acho o Rio incrível. Tem praia, montanha, tem tudo. Eu amo. Então, moraria lá. Traria a cultura dos australianos. Eu acho maravilhosa. Eles conseguem... Eu fico impressionada assim. Ah, o pessoal, você entra na loja, eles falam, nossa, obrigada porque você entrou, mesmo se você não comprar. No Rio, não é assim. Se você entrou e não comprou, as pessoas já te olham para o olho, tipo, encaroçou, né? Aqueles... Traria um pouco do clima, né? Do México, que eu gostei muito, aquelas praias maravilhosas, né? Aquele mar incrível. Traria o mar de Los Roques, na Venezuela, que foi a água mais bonita que eu já vi. Foi um lugar paradisíaco. Traria todo o respeito, acho que, europeu, que eu vejo muito assim, as pessoas respeitam muito as outras, não invadem muito, assim, o espaço das outras. Mas é o sangue latino mesmo, é o brasileiro que eu gosto. Eu só gostaria que tivesse a política, às vezes, de outros países, os países desenvolvidos e a segurança. Acima de tudo, a segurança. Sim, sim. Legal. É muito gostoso falar com você, mas só que é o seguinte, eu vou deixar para o pessoal do meu canal ir lá no seu, porque daí tem quase uma hora de conversa lá, o pessoal vai saber tudo que eu falei com você ou contra você. Mas é o seguinte, valeu, obrigado por participar da conversa do Neguinho, Thaísa, e deixa eu ver o que está escrito aqui, bora morar fora? Isso aí, bora morar fora. Quer saber? Um abraço para todos. Tchau! 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 Tchau!